Thaís e agora encontra motivos para sorrir. Depois da luta que a família travou por causa de uma cirurgia para o irmão dela, agora a costureira diz que está mais tranquila. Eu acabei de conversar com o psicólogo, aí ele falou, foi lá, conversou com a enfermeira e disse que a cirurgia dele está provável para hoje. Ele está em jejum, não comeu nada e vai fazer uma tomografia para fazer essa cirurgia. Gleidson da Costa Santos chegou ao gol na terça-feira. Ele foi levado pela família depois de fugir da Santa Casa em uma cadeira de rodas. Mesmo debilitado, teria pego uma carona para conseguir chegar até a casa da mãe, no Jardim Petrópolis, na região noroeste. O jovem é cadeirante e estava internado na Santa Casa há cerca de 20 dias. Segundo a família, ele está com uma infecção no osso do quadril, por causa de algumas escaras. Tem que retirar esse osso que está infeccionado para melhorar tudo o que ele está sentindo. Na Santa Casa, a família ficou sabendo que não havia possibilidade de realizar a cirurgia lá. Somente no gol isso seria possível. Por isso, Gleidson decidiu fugir e ir sozinho até a casa da mãe, que fica próximo ao hospital. Foi uma correria danada, mas com fé em Deus, né, deu certo. A família estava com medo de que essa cirurgia não acontecesse. Eles temiam que a infecção no osso acabasse tomando conta de todo o corpo do jovem, que já estava em uma situação delicada. Mas o hospital já fez vários exames e esse procedimento cirúrgico deve acontecer a qualquer momento. Depois de passar pela cirurgia, ele deve continuar alguns dias em observação no hospital. Eles vão ficar olhando tudo certinho para ver como é que foi a cirurgia. Então, eu vou ficar olhando tudo certo.